E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te ensinar a abrir arquivos de Arquicad que foram feitos numa versão mais nova do que a que você precisa abrir esses arquivos. Por exemplo, você tem arquivos da versão 27 do Arquicad e você precisa abri-los no seu Arquicad 25. Eu vou mostrar exatamente o que precisa ser feito para você resolver isso. Agora, se você não me conhece ainda, eu me chamo Matheus Leone, eu sou sócio e criador da Curva, que é uma escola de tecnologia para arquitetura que tem o objetivo de tornar arquitetos e estudantes mais produtivos por meio do Arquicad, que é a melhor ferramenta para arquitetura hoje em dia. Se você quer aprender mais sobre essa ferramenta incrível, eu já te convido para se inscrever no canal e também aproveitar e apertar no botão de gostei para ver mais conteúdos como esse. Agora, o pré-requisito para a gente fazer isso é ter justamente o Arquicad da versão em que esse arquivo foi criado, instalado no nosso computador e todas as versões entre esses arquivos. Ou seja, se eu quero abrir um arquivo que foi feito na versão 27, na versão 25, eu preciso ter o Arquicad 25, logicamente, o 26 e o 27. Isso é um pouquinho chato, mas é a única forma da gente fazer isso. E se você tem uma licença de aluguel, uma licença educacional do Arquicad, você não precisa se preocupar, você tem direito a essas outras versões do Arquicad, você pode baixar direto do site da Graphsoft e fazer o seu login. Agora, se você tem uma versão que foi comprada de forma vitalícia, você só tem direito àquela versão e não às outras. Isso faz com que você não consiga fazer esse processo e aí você provavelmente vai ter que pedir para a pessoa que te enviou esse arquivo fazer esse processo para você. E eu vou te mostrar agora o que tem que ser feito. Então, eu estou aqui no Arquicad 25, eu estou tentando abrir um arquivo que foi criado no Arquicad 27. E se você tentar abrir, ele vai dar essa mensagem daqui ou também essa outra de impossível ler o arquivo de planta e você não vai conseguir abrir esse arquivo. O Arquicad não permite que a gente abra arquivos de versões feitas posteriormente, somente de arquivos feitos de versões anteriores ao programa. Então, se a gente quiser abrir um arquivo que foi feito em uma versão mais para frente, eu preciso ter essa versão do programa instalada no meu computador ou pedir para a pessoa que fez esse arquivo em uma versão mais nova fazer o seguinte processo. Então, eu vou abrir o Arquicad 27 e eu estou aqui com o projeto que eu quero abrir nas versões mais anteriores. E o que eu tenho que fazer é vir em Arquivo e Salvar Como. E na hora de salvar, eu vou trocar o tipo do arquivo para um arquivo de projeto de Arquicad 26. Nota uma coisa, aqui eu não tenho como salvar em qualquer versão do Arquicad. Eu só tenho como salvar em uma versão anterior. Então, nesse caso, como eu quero salvar na versão 25 do Arquicad, eu tenho que ter o Arquicad 27, que foi onde esse arquivo foi criado, o Arquicad 26 e o 25, que é onde eu quero abrir. Então, eu preciso ter uma escadinha da versão onde o arquivo foi criado até a versão que eu quero abrir mais anterior. Então, aqui eu vou salvar como um arquivo de Arquicad 26. Eu vou até botar aqui um underline 26 para eu lembrar que essa é a versão desse arquivo. Eu vou salvar, ele vai me dar esse aviso, falando que caso haja alguma coisa que foi feita em uma ferramenta que é exclusiva da versão 27, ele não vai mais ter isso quando ele migrar de versão. Então, afinal, se tem uma atualização que é só da versão 27, quando esse arquivo voltar para trás, ele não vai ter mais essa função. Por exemplo, uma das coisas que a gente teve na versão 27 foi a possibilidade de ter opções de projeto no Arquicad. Se eu tiver isso configurado aqui e eu voltar para a versão 26, isso não vai funcionar mais. Então, agora eu vou abrir o meu Arquicad 26 e eu vou procurar um novo arquivo. Vamos lá, deixa eu entrar aqui e abrir esse arquivo 26 que a gente acabou de salvar. Eu vou abrir e ele vai conseguir abrir normalmente. Pronto, e agora que ele está aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou vir em arquivo, salvar como, e eu vou escolher aqui Arquicad 25. É exatamente o que eu preciso. Eu vou só trocar o nome para 25. Eu vou salvar, ele vai dar o mesmo aviso de antes. E agora sim, eu consigo abrir o meu Arquicad 25 e abrir o projeto que eu preciso. Então, aqui no caso, eu já consigo abrir, ele vai carregar e eu já vou ter acesso ao projeto que eu preciso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou do conteúdo, aperta no botão de gostei e também se inscreve no canal para ficar ligado em muitos outros conteúdos de Arquicad que eu tenho certeza que podem te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, você provavelmente sabe a importância de uma boa documentação em um projeto de arquitetura. E talvez você goste de um vídeo que eu fiz ensinando a cotar no Arquicad. E eu tenho certeza que vão ter vários insights nesse vídeo que vão fazer com que você consiga cotar com muito mais agilidade e também mais precisão, evitando vários erros de documentação nos seus projetos. Se você quer conferir esse vídeo e essas dicas, eu vou deixar um card com o link desse vídeo aqui. Te vejo lá. Tchau. Tchau. Tchau.